Olá, Brasil! Olá, bem-vindos! Olá, bem-vindos! Muito boa tarde, muito boa tarde, meus queridos, meus assalariados do amor. Tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um indesejado programa Pânico pelas aclamadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais educativo que as belas canções de Rogério Skylab. Hoje é o dia de São João. As festas juninas bombam pelo Brasil. Quem adora uma boa quadrilha, você sabe. Presença ilustre nesse programa. Vamos trazer aqui o nosso querido Milton Dunha. Olha ele! Olá, Emilio! Olá! Olá, Emilio! Meu vovô garoto apoteótico e maravilhoso. Eu amo o dia de São João. Eu sou praticamente uma fogueteira acima do peso. Adoro um caramuru pipocando majestosamente pelo céu da minha boca. Eu amo pé de moleque. Eu me acabo no pau de sebo. E é claro que eu divido o meu coral com geral. Sou o melhor padre de festa junina. Sou o único que faço casamento e despedida de solteiros juntos. Agora vou parar de falar que já tô ficando quentão, louco pra soltar minha paçoquinha. Olha a cobra! É mentira! Já engoli. Beijinhos no lombo. E o doiá, minha mãe! Viva São João! Festas juninas!